Bom dia, bom dia! Bom dia, ontem como vocês viram a moto do Bolandes que caiu a corrente e foi necessário a gente voltar ali para arrumar a corrente. Então ontem nós dormimos em uma outra vila chamada Novo Progresso 2. E hoje é o dia das mães, parabéns a todas as mamães, estamos passando pelo distrito de Camburão. O Camburão ainda não descobriu o porquê, mas quem sabe quando chega lá. Vamos seguir daqui a pouco a nossa viagem. Não temos atoleiros, mas temos algumas águas aí, vocês podem ver alguns pedaços que estão alagados. Ou seja, tem um alagado no meio da estrada, ou tem uma estrada no meio da alagada. Deixa eu descer. Tu vai passar aqui reto então? Não era fundo. Às vezes a melhor opção é sempre ir por dentro. Às vezes. Lembrando que ainda estamos na PA254, sentido Vila de Limão. E a ponte está desse modelo aqui hoje. Não é muito larga. Mas aqui, se você for olhar, eu esqueço de que tacaram fogo na ponte. Tem, sempre tem um pau que está segurando aí. É só aquele do meio lá, ó. Queimado ainda. Oi? Não pode queimar a ponte, queimado metade. Deixa eu desempenho. Um tempo na ponte. Um tempo indo, você fica muito burlado. Tem queimar a ponte, né? Pra queimar a ponte. Não pode ir se... Ah, eu já toço. Amém. agora sim estamos numa perfeição de estrada uma estrada perfeita onde só está faltando colocar o pin e encher bem cascalhadinha, bem socadinha e aí e aí e aí e aí e aí como criança que somos o Carlinho vai ali estamos aqui na ponte Aldino e olha a transparência desse rio nada, nada deve ter dois metros ele vai tentar passar ali com a moto dele e aí água cristalina aqui sucuri não se cria por ser água transparente dá ele no meio dá ele no meio deixa ser mole não, deixa ele ir mas passou e depois de mais ou menos 120 km rodados pode até parecer uma miragem mas é verdade é verdade verdade verdadeira e dou fé aqui ainda é PA254 sentido limão aqui da outra vez a gente foi para a direita no caso para cá a gente foi para a cidade de Monte Alegre e saímos em Santarém aqui reto nós vamos Limão e Jauru Sanu Jauru acho que é Jauru o nome da cidade Limão e Praia em segundos nos informaram até a comunidade de Limão teremos asfalto ou seja vai render pelo menos um pouquinho uma viagem por agora e depois a nossa alegria começa novamente na terra porque a nossa alegria começa quando o asfalto termina bora simbora que hoje ainda tem chão pela frente até aqui já foram 120 quilômetros só pela parte da manhã e já passamos aqui agora pela comunidade de Limão comunidade de Limão ou Vila Limão tem dois postos de gasolina vários mercados e chega a ter bastante casas bastante pessoas aqui até diferente do que a gente imaginou a gente encontrou várias vilas aí pra dentro não é tão abandonado como a gente pensou porque a gente já passou por lugares bem abandonados mesmo que a gente nem via casa não via nada agora bora seguir pra Vista Alegre do Cupim que pertence também a Monte Alegre A estrada tá boa eles deram uma boa melhorada aqui mas areia não tem jeito areia é areia em qualquer canto essas cores mais claras acho que não tio nós mesmo não né nego e nós até vamos mas não vamos no mesmo ritmo que eles não nós ainda não tem o título de off road supremo ainda falta muito ainda para nós ter o título de off road o gelé já melhorou bastante desde quando a gente começou a fazer uns off mas ainda falta muita coisa para aprender e Vamos lá. Segundo já nos ensinaram sobre areia, o segredo é acelerar. E vocês vejam só aqui, esses barrancão de areia aqui, é tudo que estava na pista. Eita, tu viu o porquinho? Ó, depois eu coloco em câmera lenta aí pra vocês verem o tamanho do porco que o cara pegou. Eita, tu viu o porquinho? Vamos lá, Máquina. Estamos com uma sorte que a areia tá bem socadinha, não tá areia fofa. Então ficam bem melhor pra andar. E sem contar também que os pneus da ADV é bem largo. Então ele... Eita. Ele fica melhor pra andar nas areias do Pará. Depois de pegar uns areia ao bom, chegamos à vila de Jutu Arana. Vila não, aqui já é cidade mesmo. Cidade de Jutu Arana. Agora nós vamos pegar sentido... Cupim. 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 Cupim.